Para comemorar 14 anos como pesquisador, o jornalista e escritor Felipe Cumbra lançou o seu 14º livro. Nesta obra, o foco volta a ser a cidade de Novo Hamburgo e a sua história peculiar. História de Novo Hamburgo, que é uma continuação de um livro que já publiquei em 2012 sobre muitos registros inéditos ou pouco conhecidos da história de Novo Hamburgo. Esse livro tem 240 fotografias antigas, mais material que em 2012, desde a fundação, por exemplo, fotos das famílias fundadoras, já que Novo Hamburgo não foi fundada por uma família, por um grupo de famílias. Sim, registros daquelas famílias pioneiras, do desenvolvimento industrial, comercial, do couro, da vinda do trem em 1871, com a última estação concluída em 1876. Felipe visitou 100 famílias para poder contar essa história. Um trabalho detalhado que exigiu muita determinação. O fato de escrever e até mesmo publicar, mas escrever não é mais a maior dificuldade ou entrevistar e buscar o material, mas sim o processo pós-escrita, que é a revisão, a diagramação, o encaminhamento desse material à editora, a volta, uma segunda revisão do material, sempre ter muito cuidado com as fontes, a citação, a citação da parte bibliográfica, das obras utilizadas, fazer esses apontamentos. O livro História de Novo Hamburgo, de 1824 a 1945, foi lançado no dia 20 de junho na Fundação Sheffield. Vale a pena conferi-lo e ficar por dentro da história do município. Vale a pena conferir-lo e ficar por dentro da história do município.